Isaías, capítulo 41 O Senhor Deus diz Povos das nações distantes Calem-se e escutem Renovem as suas forças E venham prontos para defender a sua causa Vamos nos reunir para resolver com quem está a razão Quem foi que trouxe do oriente esse rei Que sempre sai vitorioso Quem fez com que ele derrotasse as nações E com que reis fossem vencidos por ele Com a sua espada e as suas flechas Ele os faz virar pó E faz com que fujam como se fossem a palha que é levada pelo vento Ele os persegue e avança seguro Ele anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, o Senhor Estava lá quando tudo começou E que lá estarei quando tudo terminar As nações distantes viram o que aconteceu E todos os povos tremeram de medo Então se juntaram e vieram Os que fazem imagens se ajudam uns aos outros Cada um procura animar o seu companheiro O escultor anima o oríveis Aquele que bate o ferro com o martelo Elogia o que solda o ídolo E diz Que trabalho bem feito E com pregos fixam a imagem no lugar para que não caia O Senhor diz ao povo de Israel Você é o meu servo O povo que eu escolhi Vocês são descendentes de Abraão Meu amigo Deus trouxe dos fins da terra Dos lugares mais distantes do mundo E lhes disse Vocês são os meus servos Eu os escolhi E nunca os rejeitei Não fiquem com medo Pois estou com vocês Não se apavorem Pois eu sou o seu Deus Eu lhes dou forças e os ajudo Eu os protejo com a minha forte mão Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados Todos os que lutam contra vocês Serão destruídos e morrerão Se vocês procurarem os seus inimigos Se vocês procurarem os seus inimigos Não os acharão Pois todos eles terão desaparecido Eu sou o Senhor O Deus de vocês Eu os seguro pela mão e lhes digo Não fiquem com medo Pois eu os ajudo O Senhor diz ao seu povo Você é pequeno e fraquinho Mas não tenha medo Pois eu O Santo Deus de Israel Sou o seu Salvador E o protegerei Farei com que você seja como Uma máquina de debulhar trigo Que tem pontas de ferro Novas e afiadas Você passará sobre os montes Eles virarão pó E as montanhas ficarão como palha Você os jogará para cima O vento os levará E a ventania os espalhará Então você ficará alegre Porque eu, o Senhor Sou o seu Deus E você louvará a mim O Santo Deus de Israel Quando o meu povo Pobre e necessitado Procurar água e não encontrar Quando a boca deles Estiver seca de sede Eu, o Senhor Os atenderei Eu, o Deus de Israel Não os abandonarei Farei com que brotem Fontes nos vales E com que os rios Corram pelas montanhas Onde não há plantas Farei com que os desertos Virem lagos E com que nas terras secas Haja muitos poços Plantarei árvores no deserto Cedros, acássias, murtas e oliveiras Nas terras secas Farei crescer pinheiros Junto com zimbos e ciprestes Todos verão o que aconteceu E ficarão sabendo que fui eu O Senhor Quem fez isso Todos pensarão bem E entenderão que Tudo isso foi feito Pelo Santo Deus de Israel O Senhor O Senhor O Rei de Israel Diz Deuses das nações Venham Apresentar a sua causa E fazer a sua defesa Venham E nos digam O que vai acontecer Expliquem também As profecias Que vocês fizeram No passado Para que nós Fiquemos sabendo Se elas se cumprir Ou então Digam o que vai acontecer No futuro E assim nós Poderemos ver Se vai dar certo Anunciem as coisas Que vão acontecer Daqui em diante Afim de provar Que vocês são Deuses de fato Façam o que quiser Seja bom Ou seja mal Para que fiquemos Com medo Cheios de pavor Mas vocês Não são nada Vocês não podem Fazer nada Eu detesto Aqueles que os adoram Foi eu Que chamei Um homem Que mora No oriente Ele confia em mim E vem do norte Para atacar Os seus inimigos Ele pisa Em cima De reis Como se fossem lama Ele os trata Como um oleiro Que amassa o barro Com os pés Será que algum De vocês Anunciou que isso Ia acontecer Para que nós Ficássemos Sabendo Algum Deus Falou disso No passado Para que nós Disséssemos Ele tinha razão Nenhuma imagem Anunciou nada A respeito disso Nenhuma Nos avisou Não ouvimos Vocês dizerem Nenhuma Sua palavra Pois eu Anunciei isso A Sião Desde o começo Eu mandei um Mensageiro Espalhar essas Boas notícias Em Jerusalém Eu procuro Os deuses Mas nenhum Deles Aparece Nenhum Deles Pode dar Explicações Ou responder As perguntas Que faço Eles não são Nada Eles não podem Fazer nada Essas imagens São coisas Sem vida E sem valor Que faço A CIDADE NO BRASIL